Olá, estamos rezando o terceiro dia da novena dedicada a Santa Teresinha do Menino Jesus. Santa Teresinha, ela teve um profundo encontro com a sua fraqueza, mas um dia, diante da palavra de Deus que diz, é na minha fraqueza que sou forte, ela entendeu que a fraqueza dela não a definia, a sua fraqueza não te define, mas qual é o espaço que você tem dado a Deus para que Ele possa te transformar. É isso que a gente precisa fazer, que no dia de hoje Deus nos dê essa graça pela intercessão de Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos agradeço todos os favores, todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva, Teresa do Menino Jesus, durante os 24 anos que passou na terra e pelos méritos de tão querida Santinha. Concedem-me a graça que ardentemente vos peço, se for conforme a vossa Santíssima vontade e para a salvação de muitas almas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Terezinha do Menino Jesus, rogai por nós Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém Amanhã nos encontramos para rezar o quarto dia da novena Que você vive o dia de hoje lembrando que a sua fraqueza não te define A graça de Deus é maior em nós Até amanhã